Fica assim comigo, Jesus, eu desejo vida nova, eu desejo vida nova e essa vida só o Senhor pode realizar em mim, Senhor. E esta vida que só o Senhor pode, esta vida de plenitude, esta vida de felicidade genuína, só o Senhor pode. Por isso, Jesus, nesta noite, diga com fé, eu quero colocar aos meus pés, tudo aquilo que ainda me afasta da Tua presença, que ainda me afasta, Senhor, de uma vida íntima com o Senhor, reforça nesta noite, Jesus, esta nossa aliança. Perrama, Senhor, pelo amor mais e mais no meu coração, porque eu creio que a Tua misericórdia tem todo o poder para me estabelecer, para me levantar, para me curar de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual. Jesus, olha para mim agora, Jesus, as enfermidades que eu trago agora, Jesus, diga para Jesus quais são as suas enfermidades, são tantas doenças, são tantas doenças, não somente físicas, é o câncer, meu irmão, é o quê?